You should pull the fucking trigger Então é isso aí, vamos pra um local mais reservadinho aí, né? Onde tenha menos fluxo de carro Onde no book, algumas texturas de alguns carros Porque meu celular, ele é bom, mas não é foda, né? Então vamos aqui, a gente puxa o mod Cléo Eu já fiz um vídeo, galera, mostrando pra vocês Como ativar e como baixar o mod Cléo, né? Mas tá por aí, tá por aí no canal Você procura lá, dá uma pesquisadinha lá no canal E você vai achar o vídeo de como ativar e como baixar o mod Cléo, né? Mas beleza, galera Vamos aqui em veículos de spawn Primeiramente eu vou mostrar uma bike bem da hora aí pra vocês, né? Que é a NRG 500 Olha só que da hora Ela é aquelas bikes lá do Tron, tá ligado? Muito da hora, galera Vamos desligar aqui o somzinho pra não atrapalhar, né? Beleza, como vocês puderam ver, né, galera? A câmera também muda, fica mais baixa, né? E eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar fazer de tudo pra poder upar Todos os meus mods de carro, mods de moto Tudo que eu tiver aqui pra vocês, beleza? Pra vocês baixarem Então essa moto aí tá bem da hora A textura pegou certinha Não tem bug nessa textura Ficou perfeito E eu agora vou mostrar pra vocês Um outro carro que é bem da hora também Que é esse aqui, galera Esse aqui é o bichão, galera Nossa Eu amei esse carro, cara Pra quem não sabe o nome desse carro aqui É a McLaren, galera Pra vocês que jogam muito Asphalt 8 Muito Asphalt Nitro aí E joga bastante GTA V também E sabe que esse aqui é uma McLaren Então, galera Tá aí A McLaren Vou puxar aqui o mod pra ver em primeira pessoa Olha só que da hora Algumas texturas ainda tá bugada Mas porém tá muito bom, galera Vou colocar outro carro por aqui, né, galera Que eu tenho mais carros aqui Vou mostrar os carros que eu tenho pra vocês Pra vocês terem uma ideia Quais carros que vocês vão baixar, né Ah, galera Tem uns em torno também Que eu vou colocar lá pra download Que eu já havia mostrado ele Num vídeo anterior aí do canal Que acho que foi numa missão que eu fiz Que eu andava com ele e tal Mas é isso aí Esse aqui é o Zentorno A visão em primeira pessoa é essa aqui, né, galera Esse é o bichão, né Que nem eu tinha falado da McLaren Os dois carros são muito bons Correm pra caramba Tem uma customização assim Uma textura muito perfeita Pega muito bem Ainda mais se o seu celular for o Moto G2 Vai pegar perfeitamente, cara Porque o Moto G2 tem uma placa de vídeo muito da hora Não que eu seja uma placa de vídeo Como se fosse de computador Mas uma placa gráfica assim Bem da hora E vai pegar bem a textura Então vamos lá Que eu vou mostrar o outro carro pra vocês, né, galera Tem mais por aqui Então, né, galera Eu achei que o próximo carro é esse aqui É o Infernos Mas aqui tá Conhecido como uma Ferrari 458, né Mas beleza Esse carro aqui também pegou Todas as texturas, galera Não bugou nada Como os outros dois carros A McLaren e o Zentorno, né Esse aqui A textura dele não bugou nada Pegou tudo A visão em primeira pessoa é essa aqui Tá perfeitamente como vocês puderam ver Nossa, tá muito da hora Olha só pra vocês verem Tá muito da hora mesmo, galera Isso aí que dá a primeira pessoa, né Isso aí do carro Então Essa aqui é a Ferrari 458 Lembrando Esses carros que eu tô mostrando pra vocês Se vocês não tiveram o mod Cleo Vai ser muito difícil de achar Então eu recomendo que vocês passem lá No último vídeo tutorial que eu fiz aqui no canal De como baixar, instalar e ativar o mod Cleo Vai ser muito, muito importante mesmo Então se você quer fazer algumas coisas Que eu vou ensinar nesse vídeo Você vai precisar passar no outro vídeo Pra poder aprender como é que ativa O mod Cleo no seu celular, beleza? Então vamos lá Vamos achar o próximo carro aí, né, galera O próximo carro é esse aí Tá algumas coisas A textura Interior dele tá meio bugadinha Mas O carro é bem assim mesmo Eita, tem uma tempestade de areia aqui agora, galera Nossa Beleza, galera Eu não faço ideia Qual é o nome desse carro Mas se vocês são fãs de carro Vocês devem saber, né, galera? Mas Eu gostei muito da movimentação assim Das curvas dele assim Do arranque dele também Algumas coisas dele eu gostei muito Mas outras coisas eu também não gostei Porque Tipo essa parte do banco vermelho aqui Pra vocês verem Tá bugado ainda Mas eu gostei muito desse carro Acho que tem um nome dele aqui atrás Se não me engano Mustang, eu acho Sei lá Mas deve ser um Mustang bem antigo, né, galera Então, né, galera Esse aqui é o carrinho do GTA V, né Que eu consegui inverter aí o negócio Colocar no GTA San Andreas Esse aqui é o Taoma É o nome do mod, né Agora o nome verdadeiro do carro Não sei Não faço ideia Só sei que tem Num wallpaper Do GTA V Que tem uma mulher sendo presa Por uma policial E elas estão justamente Encostadas Num Taoma Desse aqui Acho que É cinza Se eu não me engano É cinza Ou é dessa cor, né Mas a textura em si Nesse carro aqui Também saiu muito perfeitamente Muito boa E tipo Não bugou nada Tá tudo perfeito Esses carros que eu mostrei Pra vocês aqui agora Não tem bug nenhum Nas texturas, galera Tá 100% Perfeito A visão em primeira pessoa Desse carro aqui É assim, galera Tem algumas coisas Meio bugadas Assim, mas é tudo no interior Mas por fora Assim, tá tudo perfeito Pra vocês verem Então Já que eu mostrei Tudo aqui Todos os carros Pra vocês Demorou um pouquinho Mas valeu a pena, né Eu vou lá Pro seguinte Tutorial, né galera Vou ensinar vocês Como fazer o procedimento De ativação Dos mods De carro De moto Qualquer coisa No seu GTA San Andreas De celular Beleza, galera? Então, galerinha Voltei aqui Primeiramente Eu vou Deixando já O recadinho Pra vocês Que esse aplicativo De arquivos E ativa O Bro Vai estar aí Na descrição Pra vocês Baixarem o melhor Explorador de arquivos Que eu já baixei No meu Android Então Vamos As seguintes Opções A gente vai aqui Android OBB Baixa A pasta Do seu GTA San Andreas Vem aqui Em patch Que é esse patch 7.8.com.rockstargames.gta.sa.obb Você vai em OBB Que apaga Coloca aí Em .zip Pra poder visualizar A pasta Entra na pasta TextDB E aqui Você vai pegar Esse arquivinho aqui Beleza? O GTA 3.img Você vai em copiar Volta Vai em Android Data Procura Sua pasta Do seu GTA San Andreas Vai em Fires TextDB E aqui Você cola Que é Essa chavezinha Que eu to apertando Agora Beleza? Eu não vou copiar Porque eu já tenho E já ta com Os mods instalados Beleza galera? Então Eu não vou fazer nada Após você ter feito Esse processo Você vai Aqui Em patch De novo Renomear Apaga o zip E coloca o padrão Original de fábrica Da OBB E beleza Agora Fazer o seguinte Eu vou Upar Todos os meus mods Que eu tenho aqui Que é essa pasta Aqui TextDB Menos esse A Tracinho Cheat Mod Cleo Que Eu já fiz um vídeo Mostrando como Baixar Instalar E tal E eu deixei na descrição Pra vocês baixarem Aí eu vou deixar Essa McLaren E esse Trumbike E principalmente Esses mods De carros Aqui Que é o Menos Esse Dunem Aqui galera Porque ele é tipo De um caminhão De Um caminhão De bombeiros Assim Carro de bombeiros Assim Só que a textura Tá toda Completamente bugada 5% A textura Foi aplicada Mas o resto Tá completamente Bugado Então Vou deixar Esse aqui Que é o Taoma Vou deixar Essa Ferrari Aqui Vou deixar O Pegas Em torno Vou deixar O Super GT E vou deixar O Romero E esses dois Aqui também Que tá do lado De fora Vamos fazer o seguinte A gente vai Mover Tudo aqui Pra dentro Né galera Pra não dar erro De Na hora de Opar Pro Pro Madden Fire Né Então Beleza né galera A gente vai entrar Aqui E vocês Tem que tá Com o Explorador De arquivos Também Aberto Né galera Vamos supor Que você queira Colocar McLaren A gente vai Ver aqui Aí vocês vão Pegar aqui O nome Que é Alpha Vocês Fecham Aqui Aí vocês Vão Entrar No GTA Image Toll Que vai Tá na descrição Pra vocês Baixarem Também Viu galera Vocês dão Open MG Aqui Vão em Android Data Pesquisam A pasta Do seu GTA San Andreas Files Vão em TexDB E aqui A pastinha Do GTA 3 EMG Que eu fiz O processozinho Com vocês No início Do tutorial Né galera Então você Seleciona Essa pasta Dá um Select Ele vai carregar Todos os veículos Todos os carros Que contém O GTA San Andreas Beleza Então como O nome Do nosso carro A nossa McLaren É Clicar Dá um Replace Vão em Download Onde está A pasta Do seu Onde está O seu Download Do seu Mod Aí vocês Vão lá Na McLaren Entram No DFF Selecionam Aqui E dá um Select Galera Beleza Então galera Depois de ter Feito isso Você não Você não Precisa mais Desse aplicativo Pra mais nada É só você Entrar Normalmente No seu GTA San Andreas Que ele vai Funcionar Normal Como eu falei Pra vocês Beleza né Galera Voltei aqui No GTA San Andreas Puxam O mod Cleo Vão Aqui no A Que é o Alpha Já está Aqui A nossa McLaren Tem várias Cores A cor que eu Mais gosto É branca E vermelha Mas beleza Tem a azulzinha Aqui também Que é bem Bem bonitinha Mas perfeito Está aí Já foi ativado O mod Já está dando Pra usar Não tem bug Nenhum Show de bola Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Realmente Esse foi o vídeo Mais esperado Que todo mundo pediu Que demorou um pouco Pra sair Porque O tempo Estava muito curto E eu não estava tendo Muito tempo Assim pra fazer Mas Saiu Enfim Saiu esse vídeo Um pouquinho demorado Mas valeu a pena Cada segundo Dedicado a esse vídeo Né galera Então Deixe seu like No vídeo Comenta Se é novo Novo por aqui Se inscreve Eu quero recorde de likes Nesse vídeo Galera Se possível Eu quero chegar Até 30 Ou no máximo 25 likes Fiquem atentos Com os vídeos Do canais Não esqueçam De ativar o sino Vocês vão receber Todas as notificações Então é isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Próximo tutorial De GTA San Andreas Pra celular galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma